A graça de Deus, havendo legal, declaro aberto a presente sessão da primeira Câmara. Tem a palavra, senhor secretário, para proceder à leitura da data da sessão anterior. 14 horas e 35 minutos, no dia 18 de junho de 2019, na sala do plenário, na rua 68, número 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Daniel Augusto Goulart, presidente da primeira Câmara, Francisco Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Jambo e Maurício Azevedo, e ainda ilustríssimo senhor procurador de contas deste tribunal, José Gustavo Ataíde, representante do Ministério Público de Contas. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberta a vigésima sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2019, determinando que fosse procedida a leitura da data da sessão anterior, tanto se divesse aprovada. Em seguida, o senhor presidente saudou os visitantes. Não havendo expediente, nem matéria a ser apresentada, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia. Encerrado a ordem do dia, e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 14h45, convocando outra para a próxima terça-feira, 25 de junho, no horário regimental. Para registro, foi lavrada a presente ata, que após a lei de aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas, e por mim, Gustavo Melo Parreiros, perintendente da Secretaria, que é redigir. Goiânia, 25 de junho de 2019. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestações, aprovada a ata. Alguém tem oportuno a apresentação de matérias. Tem a palavra, senhor secretário, para anunciar os processos constantes da ordem do dia. Na pauta simples do conselheiro Francisco Ramos, quatro processos. Em discussão, quatro processos da pauta simples do conselheiro Francisco Ramos. Está em discussão, cinco processos da pauta simples do conselheiro Sérgio Cardoso. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Pauta simples do conselheiro Vasco Jambos, quatro processos. Em discussão, quatro processos da pauta simples do conselheiro Vasco Jambos. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Pauta simples do conselheiro Maurício Azevedo, dois processos. Em discussão, dois processos da pauta simples do conselheiro Maurício Azevedo. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Próximo, vossa excelência. Está rápido. Conselho da presidência, o conselheiro Francisco Ramos. Ação da presidência do trabalho passa a palavra ao secretário do conselheiro Daniel. Na pauta simples do conselheiro Daniel Goulart, são dezesseis processos. Em discussão, dezesseis processos da pauta simples do conselheiro Daniel Goulart. Havendo manifestação e votação. Aprovado nos termos do voto do relator. Processo seguinte. Encerrador do dia. Devolvo a presidência do trabalho do conselheiro Daniel. Agradeço ao conselheiro Francisco Ramos, pela comissão dos trabalhos.